Música Agressor na rua Harahum Bomba e a Mesquita Chita, Paquistão, Rode Hamate e Mabese e Clima Nolo. Autoridade de Segurança Local Paquistão, Hateten, total vítima na Bemate, causa a Rússia, explosão e a Mesquita Chita e a cidade Pesawar. Paquistão aumenta barato no Rode Sem Lima, não émane nem no Rode Sem Lima, selo que retanque a Nectodam. Comandante de Polícia Pesawar, Mohamed Ejaskan, declara suspeito na rua Lorequila, tiro a soro membro polícia, basic Mesquita Chita e B localiza a cidade Pesawar. Acontece tiro malu entre suspeito ou membro polícia refere, resulta a polícia ida o suspeito ida a matefatin, no membro polícia selo que retanque a Nectodam. Tamba cona tiro, no bomba, rússia agressor, nebehalo ataque e a mesquita. Além de ne, oficial de polícia local, Wahed Khan, afirma, explosão refere, acontece, em Hira e Mahalauhe, na reunião, com a oração, sexta-feira, Kalan e a Mesquita Lara, do Irfir, religião musulmana união. Relação ao acontecimento refere, desloca quedas, ambulância, vai e fato de acontecimento, onde evacua vítima, vai o hospital Lady Reading, Paquistão. Tua informação, rússia testemunha, nebezita, rússia agência, frança, prececatat, antes acontece, bombardeia, bafatin refere, e ema, atos, ida, limanulo, makhalo, relauração, e a mesquita Lara. Parte de segurança, sidao identifica a causa, rússia ataque refere, mas be antes ne, grupo extremista rússia Estado Islâmico, nebehanesan, grupo confiança, rússia, paquistão, talibão, realiza, ou na ataque, nebehanesan, e a área, nebe localiza, basic fronteira, Afeganistão. Primeiro ministro, paquistão, Irmã Khan Hadetem, durante fulano e kusne, número de violência aumenta, makhaz, e a paquistão, ou de hamate, força militar, sanorresin, durante moço ataque, ao seu grupo desconhecido, e a posto, sida, nebea fronteira, rú, Afeganistão.